Atenção, 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 atenção Eu gostaria de chamar agora atenção as tribos As tribos e atenção senhores jurados, atenção galera Vamos pegar os pompons, todos os pompons agora Todos os pompons agora É bela imagem, você tem o centro O nosso lançador de toadas, Renato Freitas Item 2 Com a toada, Misterioso E as tribos representam atores do arco-íris Concorrendo ao item 11 Toada, Letra e Música Com as tribos, com a coreografia sensacional De as tribos, vamos lá Toada, Letra e Música, item 11 Toada, da noite, Misterioso Curaca Posição de Bené E o nosso lançador de toadas, Renato Freitas Tá ligado Meu Renato Foi para o bar caprichoso Fortais Sagradas anunciam Misterioso Curaco acabou de chegar Vem, contada e criatura encantada Vem trazer Vem trazer Citar Motivado Is brukar E o texto E o texto Alg moderna Em lei Quero Adivis'lls O novo viveiro já começou Entre feras alucinado Com o poder ilimitado O pajé começa a cantar Com o poder ilimitado O curaca começa a orar Da terra mais surgindo na alegoria O misterioso curaca Aí vem o pajé novamente Os pocos do Vicente do Amaral Ticuna, ticuna, Andira, Tatera, Tatera Tupimamá, Caiapó, Carajá Caxi, Nauá, Ticuna, Ticuna Andira, Tatera, Tatera Tupimamá, Caiapó, Carajá Caxi, Nauá E agora sim, aí vem o pajé Claudinho Santana Ele é o misterioso curaca No meio das tribos do novo mundo Aí vem ele, aí vem, aí vem Claudinho Colocais, sagradas anunciam Misterioso curaca acabou de chegar Pai, montada e criatura encampada Vem trazer Batura Sete lanças Sete faricais Sete primos E as figuras encantadas Tendam chegar perto do pajé Mas não conseguem Alucinando o novo povo O novo milênio já começou Nesse peras alucinado Com poder ilimitado O pajé começa a dançar Com poder ilimitado O furacão começa a parar Da terra vai nascer o novo povo Da terra vai nascer E junto com eles Os corpos existentes Lá, barão! Ticuna, ticuna Antira, satere, satere Tupinambá, caiapó Carajá Caxinauá Ticuna, ticuna Antira, satere, satere Tupinambá, caiapó Carajá Caxinauá Caxinauá Ticuna, ticuna Ticuna, ticuna Ticuna, ticuna